Agora a gente troca a quadra pela areia, vamos falar de futevôlei que está tomando conta da praia de Boa Viagem. Só que com um jeitinho diferente, a mulherada está invadindo. Tá aí uma mania de jogador de futebol? É legal, né? Legal pra quem tá em casa parado, né? Acho que é um excelente esporte pra aproveitar e manter a forma também, é bom. Futevôlei, bom para manter a forma e para uma diversão também. O ambiente não tinha como ser melhor. Mas peraí, só tem homem jogando isso? Não na praia de Boa Viagem. Renata também joga pra caramba, vive treinando ali. Tem área também, né? Se eu não falar dela, ela fica louca também. Tem área também que tá aprendendo bastante. As meninas dão trabalho, tá aprendendo, dá pra dar um jogo legal. Coisa de quem tava cansada de ficar apenas sentada na cadeira da praia. Meu caso antes era esse. Eu vinha, olhava os meninos jogarem futebol e ficava quietinha, observando com vontade. Sendo que teve de uma hora pra outra eu resolvi jogar. Assim, as meninas vão ganhando espaço na esquadra. Eu acho que estão muito próximos das mulheres começarem a se interessar e o esporte é muito bom. É excelente. Pra saúde, pro corpo, pra mente. É uma terapia. Sem medo do preconceito. Tenho mais não. Isso aí já tá fora. Quem quiser aguentar, aguenta essa bronca. Não tem preconceito. Mulher tá jogando. Várias mulheres estão em escolinha aqui, em Boa Viagem. N escolinha a gente tem aqui. E as mulheres estão tudo se dedicando e estão dando certo. Lobo de igual para igual. E quem errar, vai escutar, viu? Aí eu tenho que rebolar e falar assim, olha, vocês vão ter que me engolir igual a zaga. É bom pra todo mundo. Fica a dica e o conselho. Eu dou um conselho e você espelho, viu? Eu vivia gordinha. Depois que eu entrei, vivia na academia e não emagreci. Eu entrei no futebol e já foram oito embora. Então, mulherada, vem embora logo. Vocês estão perdendo tempo.